Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, para você poder ativar ou desativar o modo silencioso do celular, a gente vai passar o dedo na parte direita da tela de cima para baixo. Vamos procurar aqui esse sininho, caso você ativar ele, significa lá em cima o modo silencioso ativado, está vendo só? Clica outra vez e o modo silencioso fica desativado. Lembrando que quando você desativa o modo silencioso, aperte no volume de mais, aumente ao máximo o volume, clica nesses três pontinhos e verifique que todo o volume do celular está ao máximo. Isso quando você desativar o modo silencioso, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!